É isso aí! Agora, Nina! Essa menina é sua! Bombando no WhatsApp! Vamos com o primeiro, Zap! Oh, é o lampadrinho! Não, é o gatinho! Tem dó, gente! Não pode cortar a barba, não! Olha a folga do gatinho! Quase dormindo, né? Bom demais! Segundo o WhatsApp! Alô, galera do WhatsApp! Alô, galera do WhatsApp! Quero uma marfada de cana! Quero uma marfada de cana! Nossa senhora! Ele gosta de cana, mas nem tanto! É! Terceiro WhatsApp! Ih, meu Deus! Meu Deus! É! Gente, que perigo! Que que é isso? Que perigo! Um dos grandes mesmo! Quarto WhatsApp! Que é aquilo? Tá comendo o quê? Coitando! Derrubou o rapaz! Tranquilo, sentado no banco! Não deu nada certo! Vamos trazer agora o voto da Nina! Primeiro, segundo, terceiro, quarto! Eu quero rever o gatinho! Primeiro! Então vamos ao gatinho! Muito bacana, hein? Olha a moleza! Kunis! Tchau! Tá. Tchau, tchau.